Olá meninas, voltamos com um vídeo maravilhoso agora, só moletons pra vocês. Preço fixo moletom. Estão sentadas? Estão sentadas? Moletom 35 reais, preço fixo pra vocês nesse nosso inverno 2023, Dona Zilda Brachó. Todas as nossas peças são com curadoria, todas elas são higienizadas, com cheirosinhas, maravilhosas pra vocês, embaladas individualmente. Quem já comprou sabe, pode escrever aqui e dizer pra vocês que as peças são de ótima qualidade. Além disso, pessoal, como vocês já sabem, eu sou Bárbara Domingos, sócia proprietária do Dona Zilda Brachó, que fica situada aqui em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Nós enviamos pelos correios e transportadora para todo o Brasil. Solicite pra nós o orçamento do frete, pra gente fazer uma cotação pra vocês e vocês verem como fica maravilhoso. Também pode reunir as amigas, as primas, as famílias, a família toda, né, e comprar num único frete. Todo mundo economiza. Fiquei na média de 20, 30 pila pra cada pessoa, compro entre 5 e 6, nem sentem o peso do frete. Tá, pessoal? Então, não esqueçam, já vou pedir agora, já, né, pra compartilharem o vídeo, deixarem aquele like, deixarem um coraçãozinho que seja escrito aqui pra nós. Tudo é bem válido. Além disso, pessoal, ontem eu vi, assim, passando, né, uma série turca bem legal, tá, que é a Senhora Failete Suas Irras, né, dublado em espanhol no YouTube. Depois eu vou colocar pra vocês verem ali, bem interessante, assim, sabe como toda série turca, né, tem violência, muita sofrência, né, mas com um final feliz, né, e muito romance também. E eu hoje comecei a ver flores de sangue. Comecei a ver hoje flores de sangue. Como vocês já sabem, né, eu tô vendo várias, né, eu tô vendo o cativeiro, ontem liberou um capítulo, né, tô vendo o cativeiro. Eu tô vendo a rainha, que é maravilhosa também com jogador de futebol, né, e tô vendo, ai, gurias do céu, tem uma série, assim, que tá me deixando angustiada. Angústia é dérima, mas vamos ver o que vai acontecer. Ela tá uma semana sem lançar episódio novo, vamos ver como é que vai fazer. E eu tô vendo as três irmãs também, né, que tá na segunda temporada, né, tá entrando os vídeos, né, mas a gente já botou pra... Ah, sem falar o ego, né, gente? Gente, o ego é tudo de bom, aquele lá é tudo de bom. E eu quero começar a ver o juízo também, mas eu não tenho tempo pra tudo, né? Porque cada episódio é duas horas, né, então eu não tenho tempo pra tudo, né? Então eu vou tentar ver o que eu faço da minha vida, né, porque são maravilhosas. Eu adoro série tour, que vocês gostam também. Eu sempre coloco aqui nos shots, agora eu tô colocando pra vocês o que eu tô vendo, né, além também coloco no Instagram, né, porque eu acho que é cultura, né, gente? Assim, eu acho que a gente, vocês têm que saber também o que eu gosto, né, o que eu faço na minha vida particular. Que nem domingo, domingo pela manhã, eu fui na cidade aqui no Parecima, uma cidade maravilhosa, lindíssima, né? E tirei algumas fotos, a minha irmã tirou algumas fotos minhas usando algumas peças da nossa moda, né, do que a gente tem de inverno 2023 pra vocês, né? Então assim, eu tenho que mostrar minha rotina. Quando eu saio pra viajar com o maridão, também eu coloco pra vocês ali, vocês viram, né, domingo de Páscoa, nós fomos à Nova Petrópolis, fiz um videozinho pra vocês, pra vocês conhecerem também um pouco mais da Bárbara, né, gente, eu sou um ser humano, entendeu? Como todos nós, né, eu tenho, eu acerto, eu tenho acertos, erros, dúvidas, incertezas, porque eu não sou de ferro, né, eu sou uma pessoa como vocês, né, não é porque eu tô aqui apresentando um vídeo, porque eu tô incentivando vocês, que nem eu digo, vai, arrumem a cama, façam uma comida com amor, com carinho, vocês são bárbaras, que eu também não tenho problemas, todos nós temos, tá? Não é porque eu boto um batom, e venho bem linda, bem leve, bem louca aqui pra frente, né, que eu não tenho problema, todos nós temos, né, e eu mostro pra vocês a nossa rotina, né, antes eu mostrava mais, antes eu mostrava café da manhã, chimarrão, cafezinho, bolinho, hoje não tá dando tempo pra isso, até porque eu não tô fazendo café da manhã também, tudo são fases, né, então assim, a gente, eu vou inclinar, vou mostrar pra vocês os moletons que derem pra mim colocar, vou colocar pra experimentar pra vocês, porque GG na verdade não vou experimentar de moletom, vamos lá, moletom GG, já começando com GG, olha só, isso é verdade, é moletinho, tá? Moletinho, mescla, sigla do Chanel na parte da frente, todo em pedraria, olha só, mescla, azulzinho, tá? Cinza com azul, veste até o tamanho GG, 35 reais, código pra garimpo dele, 464. Moletom no tamanho P, gurias, tamanho P, tamanho P, bolsinho canguru na parte da frente, capuzinho forrado, tá? Moletom bem quentinho esse aqui, no tamanho P, 35 reais, na cor melancia, código 480. Vamos mais acelerado. Moletom azul, olha aqui, ó, de ar, de ar, olha só, moletom azul na cor de ar, de ar, gente, impecável, todo cheio de pedrarias na parte da frente, tá? Veste tamanho M, esse aqui, 35 reais, código pra garimpo é o 444. Bora lá compartilhar esse vídeo, hein? Bora lá, daqui, deixar esse like gostoso aqui nas peças pra nós. Vamos lá? Uiu! Olha que lindo esse aqui. Gente, moletinho, tá? Cinza na diagonal, olha só, cinza claro. Cinza claro com cinza escuro. Opa, tem um fio puxado aqui, tem um fio aqui, vamos tirar. Aqui na parte de cima, olha só, ele é cheio de taxinhas, ó, como vocês podem ver, tá? Esse aqui é tamanho G, ele é meia manguinha, na parte de trás é o contrário, olha só. 35 reais, código pra garimpo é o código 487, 487. Vamos lá? Um amarelinho agora? Tamanho G, olha que lindo esse amarelinho, gente, amarelinho. Olha só, canguruzinho com capuz, capuz forradinho de cinza, olha que lindo esse aqui. 35 reais, código pra garimpo é o código 428. Só um pouquinho, pessoal, peraí. Parei, mas voltei, né? Vamos lá continuar com o nosso vídeo. Quero ver as edições, né, gurias? Quero ver as edições, vamos lá. Gente, esse aqui é um Vans, tá? Mas não é original, tá? Veste tamanho M também, ó, com bolsinho canguru na parte da frente, tá? Olha só, com um Vans aqui, capuzinho, tá? Veste tamanho M na cor cinza, 35 reais, código pra garimpo é o código 454. Olha que lindo esse aqui no tamanho G, gurias, veste GG também. Moletinho, tá? Isso aqui não é moletom, moletinho, com a caveira na frente, olha só. Ele é um moletinho mestra na cor azul, né? No tamanho G, 35 reais, código pra garimpo é o 425. Olha só que lindo esse aqui, da Omeg, gente, no tamanho M. Olha que lindo esse aqui, também com capuz, olha só, capuz forradinho também. Tamanho M pra vocês. Ele é um moletom azul, olha só, com o floral, né? E o bordado na parte da frente, 35 reais, código pra garimpo é o 451. Olha esse aqui, moletinho da Vogue, gente, também detalhezinho, ó, bolsinho canguru, com capuzinho, tá? Olha que lindo, tamanho M também, tá? 35 reais, código pra garimpo é o código 475. Aqui nós temos um mega plus size, olha só, gente, super grande assim, ó, a gente veste até uns 4G, tá? Olha só que lindo esse aqui, ó, amor na parte da frente, com os corações com, aqui com taxinhas, olha só, como vocês podem ver, ó. Gente, tá impecável essa peça, veste até uns 5G tranquilamente. 35 reais, mega plus size pra vocês, hein? Olha aí, meus filhos do Plus, código pra garimpo 452. Vamos lá que tem mais peça. Olha só, Infanto Juvenil, gente, tamanho 16, olha que lindinho esse aqui, olha que legal. Esse aqui veste tamanho 16, é um pé adulto também, olha, olha que lindinha essa peça aqui, detalhe é manguinha em matelacê, parte de trás dele, olha só, branquinha lisa, né, um amor, tá vestindo tamanho 16, esse aqui, 35 reais, código pra garimpo 503. Olha lá, Hip Cool marquinha pra vocês, no tamanho GG, gente. Olha aqui, GG pra vocês, moletom da Hip Cool, olha só, na cor lavanda, bolsinho também, canguru, super amplo, esse aqui, peça nova, olha ali, ó, com etiqueta pra vocês, olha só. Capuzinho também, parte de trás dele é lisinha, só a parte da frente é estampada, né, e aqui no bolso também lisinho, veste tamanho GG, 35 reais, peça nova, com etiqueta, código 468. Olha aqui, California no tamanho GG, moletinho, olha que coisa linda, gente, isso aqui é uma peça ponta de estoque, tá? Detalhezinho, cinza mais clarinho, né, aqui, cinza mescla nas laterais, com exemplo de Califórnia, olha só a pegadinha dele, que lindo. Parte de trás dele é na cor mais escura, né? 35 reais, veste tamanho G, código pra garimpa, é o 437. Vamos de vermelho? Vermelho no tamanho G, olha que lindo esse aqui, vermelho no tamanho G, com capuzinho, olha só, com capuzinho, todo vermelho. Também bolsinho na parte da frente, canguru, gente, impecável, tá? Peça nova essa aqui, 35 reais, código pra garimpa, é o 459. Vamos pra outro cinza, esse aqui tamanho M, gurias, olha que lindo esse aqui, tamanho M, cinzinha. Também, parte da frente, ele é só cangurizinho, com capuz na parte de trás, 35 reais, código pra garimpo desse aqui, é o código 478, 478. Esse lindão aqui no tamanho GG, gente, GGG, olha só, numa cor mais vinho, né? Botei ele nesse outro cabidezinho pra vocês verem, esse aqui é moletinho pra vocês, olhem só. Todo cheio também de taxinhas na parte da frente, né? Bolsinho canguru aqui, ó, pra vocês verem, tá? Veste GGG, 35 reais, código pra garimpa, é o 457. Vamos a um cinza, olha só, autentique, gurias, no tamanho GG, autentique, no tamanho GG, na cor cinza. Olha só, esse aqui também é mais masculino, né? Mais uma pegada masculina, né? Moletom, autentique, no tamanho GG, 35 reais, código pra garimpa, é o código 447. Vamos lá, o que nós temos aqui? Outro pro site, gente, outro daqueles que veste 50, 50 e poucos. Olha que lindo, esse aqui já é um tom de azul mais acinzentado, rosa e cinza. Olha só que lindo esse aqui, 35 reais pra vocês, veste até uns 54 tranquilamente. Código pra garimpo desse aqui, é o 423, 4, 2, 3. E aqui nós temos um, olha só, novinho aqui, ó, com etiqueta, da Disney. Olha que lindo aqui, da marca Cativa, no tamanho M, com a Mini na frente, ó, gente, peça ponta de estoque, ó, com etiqueta, ó. Ele é mais retinho, olha, eu vou aproximar bem pra vocês verem a Mini aqui, que linda que ela tá. 35 reais, pecinha nova pra vocês, código pra garimpa, código 486. Então, meninas, esse aqui foi o nosso vídeo, nosso primeiro vídeo, na verdade, de moletom, né, que nós estamos trazendo pra vocês, aqui no Dona Zilda Brechó. Depois, logo mais, tem um vídeo de vestido, manga longa pra vocês, também, videozinhos super rápidos, super enxutinhos pra vocês, que eu acho que foi muito bem, sábado a gente fez e ficou perfeito. Então, assim, ó, menos peças, mais enxuto, né? O pessoal tá pedindo mix de peças, amanhã vai ter mix de peças, tá? Hoje eu não consegui fazer. Porque é melhor pra nós fazer com preço único, né? Vocês viram que tem moletons novos por 35, tem moletons usados também por 35, né? Porque a gente faz um meio termo, porque pra nós é melhor gerenciarmos assim, né? Optamos por gerenciar assim, sempre um mix, um conjunto de peças só, como só colete, só tricô, né? E nós fizemos daí com preço fixo também. Então, pessoal, agradeço por todos que estiverem aqui, que estiveram aqui nos assistindo, né? Lembrando vocês que hoje ainda tem mais um vídeo pra vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e nos vemos logo mais.